Obesidade em cães. Já viu quando a gente tá comendo e o cachorro chega com aquela cara de piedade e a gente fica com dó, a gente acaba dando comida, né? A gente tem dó, né? A gente gosta de agradar o cachorro também, né? Dando comida pra ele. E isso acaba contribuindo para que ele fique obeso, né? E hoje, o tema de hoje é a obesidade em cães. E eu vou falar quais são os malefícios do cão ficar obeso, né? Como evitar dele ficar obeso e como fazer com que ele viva melhor, né? Com a obesidade e fazer de tudo para que ele emagreça também com saúde. Porque até para emagrecer, tem a forma correta, né? Não é simplesmente cortar a ração, né? E aí, olá, meu nome é Leona Branquinho, sou médico veterinário e estou aqui para te dar dicas para o seu cachorro. O tema de hoje é obesidade em cães. Evitando a obesidade. Você, com certeza, ama o seu cachorro, né? Tem certeza disso. E se você soubesse de alguma coisa que pudesse fazer para ele viver mais, né? O que você pode fazer para dar uma longevidade maior para o seu cachorro? Lógico, tem as vacinas, tem vermífagos, né? Mas o que mais, que é tão importante quanto vacina, vermífago, é a alimentação. É a ração, é o alimento que você dá. Porque a ração, né? Hoje em dia nem se fala muito em ração, fala em alimento, né? Não fala mais, ah, estou dando ração. A ração é um tipo de alimento, né? Então não fala mais ração, fala alimento. O alimento é para nutrir o animal, com certeza, né? Mas ele tem que ser balanceado e adequado para o porte dele, adequado para a fase que ele está, se ele é filhote, se ele é adulto, se ele é obeso, né? Se ele é atleta, se ele tem algum problema patológico, né? Alguma ração terapêutica. E aquilo, além da ração, o que você fornece? Você quer dar uma longevidade para o seu cachorro, ok. Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente com o que ele come. E o que ele come tem a ver com a ração e com os petiscos, né? E os dados da obesidade em cães são parecidos com os de seres humanos. É cada vez maior o número de cães obesos. Já é uma epidemia, né? E o cão obeso, ele vive 15% a menos, né? Por exemplo, um cachorro de 14 anos obeso, ele vive 2 anos e 1 mês a menos do que um cachorro que não é obeso. E viver é diferente de sobreviver. É animal obeso que não vive, sobrevive, né? Então, a obesidade não dá uma boa qualidade de vida, né? E a obesidade sobrecarrega tudo, né? Sobrecarrega fígado, coração, as articulações, né? Com o obeso, não consegue se locomover demais, não consegue se locomover normalmente, né? E quando tem grande chance de romper ligamento, né? De dar problema, dar artrite, artrose, né? E nós oferecemos comida para o cachorro, além da ração, né? Petisco. Às vezes, quem nunca deu um pedacinho de queijo, né? Um pedacinho de carne para o cachorro? Quem nunca fez isso? Todo mundo, né? Ainda mais o cachorro que vive dentro de casa. E é uma forma de afeto. É bonitinho, né? O cachorro, quando a gente está comendo, a gente dá alguma coisinha para ele comer ali. E é gostoso isso, né? É prazeroso dar uma coisinha para eles comerem, né? E o problema é que a pessoa fala Nossa, meu cachorro está obeso, eu não sei como que ele ficou obeso. Mas como que o seu cachorro ficou obeso? Ele não consegue preparar a comida dele, né? O cachorro não consegue preparar a comida dele. Com certeza ele está gordinho porque você ofereceu coisas para ele, né? Nós que damos o que eles vão comer. Então, nós somos responsáveis pela obesidade do cachorro e também somos responsáveis pela prevenção, né? E por tudo. E assim, a partir do momento que a gente adquire um cachorro, a gente é responsável por aquela vida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que fornecer de tudo. O bom e o melhor, na verdade, os cachorros têm nós como os deuses, né? Verdadeiros deuses. Eles admiram a gente de uma forma incondicional. E com os séculos, né? Os cachorros foram criados com a gente, né? E faz séculos que eles são domesticados. E aí eles começaram a compartilhar do mesmo ambiente, né? E eles começaram a gostar de comidas calóricas, né? Igual nós gostamos, né? Com certeza os alimentos calóricos são mais saborosos. Por isso que existe tanto pessoa obesa e por isso que os cães estão ficando obesos também. E os cães também ficaram preguiçosos. Igual o ser humano, numa forma geral, né? Com a evolução, com a comodidade, como a vida é hoje, né? Nós ficamos menos ativos, né? Antigamente, na época das cavernas lá, nós tínhamos que caçar. Eram mais ativos, né? E não muito tempo atrás. Você olha vídeos da década de 50, da década de 40. Tinha poucas pessoas obesas, né? A vida era diferente, né? Então a vida hoje é cada vez mais comum as pessoas obesas e os cachorros acompanhando o mesmo ritmo de vida, né? E as pessoas estão cuidando de cachorros igual cuidam de seres humanos, né? Então, e outra coisa. É assim, eu já observei. Geralmente, a pessoa que é obesa, o cachorro também é obeso. Normalmente, a pessoa obesa, o cachorro é obeso. Porque o que ela come, ela tem tanto prazer em se alimentar, em comer, que não concorda do cachorro alimentar só duas vezes ao dia e acaba que uma coisinha ou outra que tá comendo, dá pro cachorro. E aí, reflexo da obesidade no organismo do cachorro, né? E aí, como que, quais são os problemas da obesidade no cachorro? Quais são os grandes problemas, né? Por exemplo, os cachorros braquicefálicos. O que é braquicefálico? É o cachorrinho que tem o focinho achatado. O cachorro braquicefálico, ele já tem uma dificuldade respiratória, né? O focinho dele já são achatados. Com a obesidade, a gordurinha ali, as ruguinhas começam a crescer e o focinho fica mais cheio, dificultando ainda mais a respiração. Isso falando de focinho. Mas o animal obeso já tem uma sobrecarga também cardíaca e pulmonar, né? E dificulta ainda mais a respiração. Boca. Cachorro obeso tem mais problema de tártaro. Com certeza, né? Tem problema de tártaro e das periodontites, né? Doenças periodontais. São o tártaro, né? Ele entra pela gengiva e das doenças periodontais, né? São as gengivites e tal. E como o cachorro é obeso e a chance dele se alimentar com... Porque a ração, o grão da ração já é um grão mais durinho e tal. Então, o cachorro só dele mastigar o grão da ração, aquilo aí já ajuda, de certa forma, a limpar o tártaro. Agora, se o cachorro come comida, as pessoas dão comida, e aí predispõe mais ainda a ter as doenças periodontais. Ainda mais se a pessoa não faz a higienização, que é a escovação do dente, quase ninguém faz isso. Então, tem esse problema também. Problema de tireoide, né? São os problemas hormonais. Tem alguns problemas hormonais que os cães ficam gordos também, né? Ficam obesos por causa de alguns problemas hormonais. Hipotireoidismo, hipiradrenocorticismo, né? Dessa de cushing. Então, o excesso causado por essas doenças, né? E a manutenção da obesidade também pode agravar. Aí tem alguns medicamentos que usam para controlar isso, né? E a obesidade também, ela sobrecarrega as articulações, lógico, né? O cachorro mais gordo, né? É mais peso, ainda mais raças que têm problema de articulação, né? Por exemplo, o pastor alemão, o labrador, já tem um problema de displasia coxa femoral. E, naturalmente, essas raças já têm problema de articulação. Então, uma das coisas, um dos tratamentos é quando o animal é gordo, né? É diminuir, né? Porque aí você diminui a sobrecarga e o animal tem uma vida melhor, né? Com certeza. Outra coisa, e muito importante que a obesidade causa. A diabetes. A diabetes, ela altera a capacidade do metabolismo, do organismo de metabolizar a glicose, né? E a célula se torna mais resistente à insulina. Então, cachorro obeso, tem diabetes, emagrece. Às vezes, só de emagrecer o animal já melhora. Problemas dermatológicos também. É mais comum, pode ser mais comum em animal mais obeso, porque eles não conseguem nem se limpar normalmente, e aí as condições de pele, de pelo, pode aumentar o odor, né? Porque eles não conseguem se limpar. E dá escara, né? Escaras são calos, né? O cachorro muito gordo, né? Onde ele deita, né? Dá escaras, o cheiro pode ficar mais forte da pele também. Coração. O cachorro com problema de obesidade, o coração tem uma sobrecarga, né? É mais coisa ali pro coração bombear, né? É mais volume. E, inclusive, essa semana, na clínica, foi uma cardiologista, né? Andressa, começou a atender lá na clínica, né? Em horários agendados. Antes eu encaminhava o cachorro, quando eu tinha problema, algum problema cardíaco, eu encaminhava pra alguns cardiologistas. Essa é uma cardiologista da cidade aqui ao lado, né? De varginha. E ela atende volante. Então, essa semana, ela já fez três exames cardíacos, né? Em três pacientes, né? E dois pacientes que eram obesos, tinha gordura na pleura ali do coração. Então, a obesidade, ela... Até a parte física do coração, ela ajuda a gordura ali, atrapalha até o coração a bater. E eu comprimi vasos pulmonares. Cachorro tem tosse, principalmente tosse noturno. Comprime traqueia. A pressão arterial também fica aumentada, né? E entupimento de vaso. É os mesmos problemas que acontecem, nós seres humanos, acontecem com o cachorro. O problema da obesidade. O fígado, o cachorro obeso, ele tem uma chance maior de ter um problema no fígado, que chama esteatose hepática, é gordura no fígado. O fígado já fica comprometido por conta de ter gordura ali a mais do que é. Estômago. Já foi relatado alguns tumores, alguns cânceres de estômago, por conta de excesso de alimento. Sistema urinário. O cachorro muito obeso também pode ter incontinência urinária. Então, quer dizer, é o corpo inteiro, né? Doenças gastrointestinais, né? Muito comida também pode dar gastrite, né? E o enfraquecimento do ângulo esôfago estômago, né? Permite o refluxo de ácido gástrico, né? E aí, esse refluxo de ácido gástrico, ele causa uma esofagite, né? Problema no esôfago. Alitose, né? Mal hálito. E o animal também fica constipado da flatulência, né? É até engraçado que esse cachorro gordinho, onde vai, sai peidando. Mas, assim, as pessoas acham bonitinho. Tem gente que fala, ah, olha essa graça do meu cachorro, ele tá gordinho. Acha que o cachorro, pra ser saudável, tem que ser gordinho, né? As pessoas adoram ver. O que a pessoa mais gosta de ver é criança gordinha e cachorro gordinho. Mas, realmente, é bonitinho mesmo. Mas, obesidade, né? Tem outros problemas, né? Problemas reprodutivos. O macho, por exemplo, obeso, ele tem até uma diminuição na produção de espermatozoide. Então, ele pode ficar subfértil, né? Fêmea, obesa, ela tem dificuldade em emprenhar, né? E até acopla mesmo o cachorro muito gordo, não consegue cruzar, né? E a fêmea, quando ela fica aprenha, às vezes acontece, por exemplo, se a cachorro poderia ter, sei lá, seis filhotes, às vezes só vai ter dois, porque tem muita gordura ali comprimindo, né? E, às vezes, dá aborto. A cadela é muito obesa, às vezes nem vai pra frente a gestação, aborta, ninhada pequena. E o problema, um dos problemas também da obesidade no sistema reprodutivo feminino é a distócia, né? O parto, parto distócito. Chega um momento do parto lá, a cachorra não consegue, não consegue ter o parto normal. Aí tem que fazer a cirurgia, né? E aí, qual que é o problema da cadela obesa na cirurgia? Aí, a cachorra tem que ficar de barriga pra cima, na posição de fazer a cirurgia. No que ela fica nessa posição? A própria gordura já sobrecarrega o fígado, já sobrecarrega o coração. A cachorra, por si, mais obesa, tem que dar mais anestesia. E tem alguns anestésicos que nós usamos, que ele, você aplica o anestésico no cachorro e esse anestésico, ele vai ficando na gordura. E o animal não anestesia direito. Aí, quando vê, anestesia tudo de uma vez. Então, até pra anestesiar o cachorro obeso, é mais complicado, é mais trabalhoso, é mais arriscado, né? Estresse térmico. O cachorro obeso também tem estresse térmico. Aquela camada de gordura lá, né? O cachorro não aguenta ficar muito tempo no sol, né? Ele fica exausto com altas temperaturas, né? Até neoplasia mamária em cachorro, em cadela obesa, já foi comprovado que neoplasias, tumores de mama, são mais comuns em cadelas obesas, né? Eu vou mostrar um slide aqui. Esse slide vai aparecer só no... Porque eu tô fazendo a live simultânea no YouTube, Instagram e Facebook. Então, no Instagram não aparece esse slide. E aí, nesse slide, eu tô mostrando o cão. Como que você vê se o cão, ele tá obeso ou não? O escório corporal. Tá vendo aqui o... Um cão muito magro. Ele... Você vê facilmente a costela dele, né? Você tem a visão lateral, né? E a visão... A visão lateral e a visão de lado. Costela facilmente vista, né? A cintura muito afundada. O cachorro abaixo do peso, tá vendo? Ele tem cintura afundada também, a costela não tão aparente. Isso independente do porte do cachorro, pessoal. Independente do porte do cachorro. É assim que vê. Se ele tá obeso ou não. O cão ideal, você consegue enxergar perfeitamente a... Você consegue ver a costela, você consegue palpar a costela, né? Mas... E aí, tem que fazer uma leve cinturinha. Tem que fazer uma leve cintura. A costela, você apalpa facilmente com a leve cintura, né? Acima do peso, ainda tem um... Assim, você olha por cima, ele tá quase redondo. Ele tá quase... Mas você vê uma leve cinturinha. E o cão obeso... O cão obeso tá redondo, né? Você não vê nada. Então, essas fotos aqui, dá pra ver certinho. Pra ter uma noção, né? Independente do escório corporal do cachorro. Independente do escório, não. Independente da raça do cachorro. É assim que... Que a gente analisa, né? E aí, a obesidade é assim. Poucos proprietários, Tutores, né? Proprietários, tutores. Hoje, tem que falar tutor, né? Eu não acostumei com essa terminologia. Eu não acho errado falar proprietário também. Eu fui acostumado a falar proprietário. Hoje, fala-se tutor. Eu não vejo problema. Se vocês acham que tem problema, vocês façam um comentário aí. Se acha que tem problema, fala proprietário. Eu não vejo problema disso. Mas tutor, então dá. Vamos falar tutor. Poucos tutores. Eu não acostumei a falar isso. Vou falar proprietário. Poucos proprietários levam o cachorro na clínica por conta da obesidade. Muito difícil. Você vai ser... Ah, estou trazendo meu cachorro porque ele está obeso. Ninguém faz isso. As pessoas levam os cachorros quando eles estão com problema por conta da obesidade, né? Tive alguns problemas por conta da obesidade, aí leva lá para a clínica. E aí, tem os problemas articulares. Igual eu falei anteriormente. Problema articular. Os que eu mais pego com frequência na minha clínica é problema articular, problema cardíaco e hepático. São referentes à obesidade, né? O animal mais velho, ele também... O metabolismo diminui e ele pode ficar obeso por conta disso. Dependendo... Se não tiver um controle da alimentação, ele também pode ficar obeso porque o metabolismo é diferente. então ele tem uma chance de engordar. Aí a pessoa fala assim, ah, vou castrar meu cachorro, ele vai engordar? Eu já até falei isso numa live anterior. Não necessariamente. A castração, ela não... Não foi provado que a castração engorda o cachorro. Você castra o cachorro, você continua dando uma alimentação adequada, na quantidade adequada, com ritmo de atividade normal, que o cachorro precisa, ele não engorda. Não é sinônimo. Tem muitos cachorros que eu opero que não ficam obesos. Tem uns que ficam. Mas aí não é porque castrou, é porque mesmo que não estivesse castrado, o estilo de vida vai deixar ele obeso. É lógico que o animal castrado diminui um pouco, o animal fica mais calmo, diminui um pouco o metabolismo. Ainda mais a cadela, a cadela quando está no si, o cachorro quando está perto de uma cadela com si, eles ficam mais agitados. Então, nesse período, eles consomem mais caloria, mas esse é um período que eles entram no si duas vezes por ano. A cadela entra no si duas vezes por ano. Então, não tem comprovação científica ainda sobre isso. E aí, para evitar do cachorro ficar obeso, desde o início, o que tem que ser feito? Fornecer ração adequada, ração boa, utilizando o rótulo. Toda ração tem um rótulo ali atrás que fala a quantidade diária. e a fábrica, para chegar naquele cálculo, é feito vários estudos, vários cálculos, é feito várias pesquisas para chegar naquele resultado. Então, é só seguir que está atrás. Se a gente for analisar, a gente dá mais do que o dobro do que o cachorro precisa. Às vezes está lá, o cachorro de tal e tal quilo tem que dar entre 150 e 200 gramas. Aí, se vier a ver, a gente está dando 300, 400 gramas, né? E aquela quantidade que está atrás do rótulo, a quantidade diária. Por exemplo, está escrito lá, cão de 5 a 10 quilos, 100 gramas, vou supor. É 100 gramas por dia. Se você alimenta duas vezes ao dia, 50 gramas de manhã, 50 gramas à noite. Então, se você segue o que fala na ração lá, evita dar petisco, dar petisco uma vez ou outra, aí é uma forma de evitar dele ficar obeso, né? E aí o cachorro está obeso, você quer que ele diminua o peso, e aí você vai dizer, simplesmente vou cortar a ração. Ah, vou diminuir a ração. Não pode fazer isso, né? Porque o cachorro precisa da quantidade mínima, um aporte nutricional mínimo para ele sobreviver. Então, quer dizer, se você cortar pela metade, ele vai estar consumindo menos do que ele precisa para sobreviver. Então, isso é horrível. Então, existem rações específicas para cães obesos, né? A Royal Canan, por exemplo, ela tem a Satite, uma ração que se dá a quantidade lá que está escrito lá, e ela dá uma sensação de saciacência, né? Enche o cachorro, né? A equilíbrio tem a Obesity, e aí atrás da Obesity lá, da ração Obesity, tem lá o cachorro, o peso ideal, sobrepeso e obeso. Aí você tem que seguir naquilo lá. E essa Obesity da Equilíbrio, ela também é diabética, né? É diabético, Obesity. Ela, dependendo da quantidade, ela ser para um, para o outro. É muito boa essa ração. E aí as pessoas começam a dar, fazer um tratamento para emagrecer, mas às vezes abandonam. Simplesmente começam a fazer, ah, vou seguir o protocolo certinho, e abandonam o tratamento, né? Porque faz, ah, não, meu cachorro está passando fome, e, nossa, é muito pouco, e ele come desesperado. E aí, abandona, né? Acha que vai morrer de fome, acha que o cachorro vai morrer de fome e abandona o tratamento, né? E aí, para uma alternativa, né, para diminuir a ansiedade dos proprietários, dos tutores, né? Para diminuir a ansiedade em relação a achar que está dando pouco, né? Mas é aquilo que eu falei, aquela quantidade que está no saco de ração, é que lá tem um cálculo, tem uma pesquisa atrás daquilo, então, pode dar sossegado com o seu cachorro, aquela quantidade é suficiente para o seu cachorro ficar nutrido, né? Mas, mesmo assim, você fala, ah, não é muito pouco, não quero. Então, uma alternativa para você, proprietário, doutor, ficar menos ansioso, é fornecer a dieta caseira, dieta caseira. Só que, porque a dieta caseira, ela vai ser, ela não é um alimento desidratado, né? E ela acaba tendo mais volume, né? E acaba tendo mais volume, fazendo mais volume. Só que a dieta caseira, dieta caseira não é resto de comida, dieta caseira tem que ser, tem que ser prescrita por um médico veterinário nutricionista, né? Ele não vai pegar receita de internet, essas coisas, não. Procura um médico veterinário nutricionista e faz a dieta caseira. Aí, assim, é muito mais trabalhoso. As rações, elas estão aí para facilitar a nossa vida, né? Mas pode ser feito a dieta caseira. Dá mais trabalho, tem que ser preparado todos os dias, igual prepara para a gente. Só que não, não é resto de comida. Tem coisas que fazem bem para a gente que para eles não fazem. Tipo, alho e cebola para cachorro não pode. Né? E aí, uma opção, porque às vezes o cachorro, ele é tão desorientado, a pessoa, tem cachorro que é desorientado. Eu tinha, não, meu irmão tinha um labrador. Você colocava lá, ele comia. Eu acho que se colocasse o saco inteiro de ração, ele comia até passar mal e ia comendo. Só, ele era muito desorientado. E o labrador tem propensão a ficar obeso. E ele sempre foi assim. Mas, desde o início, a gente dosava a ração, né? Tratava duas vezes ao dia, certinho, né? Com a quantidade correta. E ele não ficou obeso. E aí, assim, fazer tudo certinho, ele não ficou obeso. Era um labrador com peso adequado. Mas, uma forma de fazer com que o cachorro coma mais devagar, tem alguns comedouros, né? Comedouros lentos, né? Porque quando o animal come mais devagar, né? O estômago, ele leva um tempo, né? Até chegar o alimento no estômago. O estômago levar comando para o cérebro de saciedade, né? Então, isso é quando o animal come devagar. Então, quer dizer, até a gente mesmo, as pessoas que já fizeram dietas, né? Sabe muito bem isso. Tem que comer devagar para chegar no estômago e dar uma sensação de saciedade, né? No cérebro, né? Então, quer dizer, um dos segredos para emagrecer é comer devagar. E aí, tem os comedores lentos, né? Que é igual esse que está no slide aqui. O slide só vai ver quem está no YouTube e no Facebook. São comedores lentos. Você pode ver que eles têm um labirinto, né? Que faz com que o cachorro ele tenha mais dificuldade em comer, né? Então, aí ele come mais devagar, né? E qual que é o segredo para... desses comedores, né? Quando for escolher comedor desses... esses comedores lentos, né? procura comedor de parede, as paredes internas duras, né? Bem reforçada e pesada. Eu até já vi vídeo na internet de cachorro que pegou esse comedor e chacoalhou, pegou e chacoalhou assim e jogou a ração para o chão e comeu, entendeu? Então, quer dizer, tem que ser um comedor pesado. Um comedor pesado, né? e resistente. E tem comedoro lento até para cachorro... Você tem que ver qual o tipo de raça do seu cachorro, porque cachorros braxefálicos, né? Que são assim, achatado. Pug, budogue inglês, budogue francês, né? Shih Tzu tem uns comedores específicos para essas raças. Você não vai pegar um comedoro com com as paredes internas altas, né? Que aí ele não vai conseguir comer, né? Então, tem que ser um adequado com com a raça, né? O processo de acostumar o cachorro nesses comedores lentos tem que ser lento também, né? Você põe lá, né? E fica monitorando, né? Fica monitorando, porque senão o cachorro ele pode ficar roendo nesses comedores e ingerindo fragmentos, né? Deles e dar danos à saúde. Então, sempre fique monitorando. E o cachorro para ele emagrecer ele tem uma porcentagem para emagrecer. É igual eu falei, não adianta pegar a quantidade que você está acostumado a dar de ração e simplesmente cortar para um terço. Isso não é certo, né? Tem essas rações específicas, né? Que você tem que fazer a dose diminuir gradativamente, né? Na verdade, tem até o atrás no rótulo lá de acordo com o peso, tal. O que você tem que dar, né? Porque a redução ela tem que ser de 2% a 5% por mês da redução de piso, né? Depende da raça e da condição do animal do porte do animal, né? E o porque o emagrecimento muito rápido o cachorro que emagrece muito rápido pode dar problema hepático. e aí o que fazer para vencer a obesidade, né? Qual que é recomendado vencer? Fazendo um resumo de tudo que eu falei, né? Consulta no médico veterinário, né? Parar de fornecer comida o tempo inteiro, né? Às vezes a pessoa está lá o tempo inteiro que ela está comendo e ela está dando para o cachorro. Então, para de ficar fornecendo comida o tempo inteiro. dosar a quantidade de ração então escolhe horários pré-determinados da ração de manhã e de noite só só a ração mais nada e de acordo com o que o rótulo manda né? Não ofereça comida de humano a comida que são calóricas para a gente para eles é muito mais é muito mais calórico né? Se for dar uma comida de humano dá chuchu da abobrinha né? Às vezes né? Vegetais de baixa caloria né? E snacks tem aqueles petiscos né? Tem petisco zero né? Tem até petisco vegano hoje em dia tem petisco vegano né? É uma opção e aí tenta retirar o petisco dá só a ração só a ração já é suficiente se for dar petisco dá uma vez por semana dá de vez em quando não costuma dar todo dia né? E faz o cachorro mexer faz o cachorro caminhada brincadeira e se o cachorro se você for fazer o cachorro fazer a caminhada presta atenção nos melhores horários você não vai passear com o cachorro no meio dia né? Então passei de manhãzinha no final do dia vê se o asfalto né? Dá pra você andar a pé descalço se dá é porque o cachorro dá aquele dia muito quente a patinha deles queima igual a nossa né? Então toma cuidado com o horário que vai passear com o cachorro aí você não tem tempo passear com o cachorro não tem tempo como que eu vou passear com o cachorro nem tem tempo contrata um dog walker existe pessoas que passeiam com o cachorro né? Então se você quer fazer o cachorro desagrecer né? Então tem que seguir isso né? E o animal ele quando ele quer atenção às vezes o cachorro chega ali e quer atenção aí às vezes o que a gente faz pra dar atenção ele dá uma comidinha dá um pedacinho de pão mas na verdade se ele já se ele já comeu se ele já está alimentado não tem por que você dar isso às vezes ele quer só uma atenção às vezes ele quer só um carinho né? Então tente trocar o petisco por um agrado né? Já deu a comida já a quantidade certa no horário certo né? O que ele quer atenção tenta trocar E aí é é isso o que eu tinha pra falar né? Manter a rotina do veterinário né? De tempo em tempo né? Alimento de boa qualidade é da ração de boa qualidade de preferência ração prêmio especial super prêmio horário fixo né? É a caminhada seria é interessante o cachorro ter uma rotina de caminhada pelo menos 30 minutos por dia agora animal idoso cachorro idoso não tem como você ficar forçando né? E hoje em dia existe hidroterapia existe fisioterapia né? Então às vezes tem veterinários fisioterapeutas né? Então faz fisioterapia no cachorro não deixa de ser um exercício né? Hidroterapia E é isso que eu tinha pra falar hoje sobre obesidade né? Espero que vocês tenham gostado né? E simultânea no Instagram no Facebook no YouTube e no YouTube no Instagram no Facebook no Instagram ou Hard Dog O que é isso?